Profissionais da saúde que se preocupam com a higiene, bebês que dormem tranquilos porque receberam a medicação certinha e pacientes que são conhecidos pelos nomes. Tudo isso virou rotina nos hospitais federais do Rio de Janeiro graças ao trabalho dessas pessoas que fazem parte da Câmara Técnica da Qualidade e Segurança. A gente percebeu numa avaliação que foi feita dos hospitais que as metas internacionais de segurança do paciente que são preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, elas não estavam sendo cumpridas. E aí a gente reuniu e fez uma proposta de a gente criar um colegiado, um grupo, para discutir e tentar padronizar, tentar trocar informações, tentar trocar experiências sobre a implantação desses processos para melhorar a qualidade e segurança. A presidente da Câmara destaca a importância da participação do próprio paciente no processo de recuperação. Desde o momento da admissão, quando o paciente chega, especialmente nos casos de internação, que normalmente são cuidados mais prolongados, que envolvem maiores riscos, a gente já orienta o paciente sobre a importância dele usar a pulseira de identificação, como que aquilo vai estar sendo usado pela equipe ao longo do cuidado, para garantir que o medicamento que está vindo é o medicamento dele, que ele está sendo chamado para fazer um procedimento ou um exame e é realmente ele. Uma das metas da Câmara de Segurança é diminuir o risco de queda. Vamos supor que eu seja uma paciente e queira beber água, mas o copo está longe. Neste caso, basta eu acionar a campainha e o enfermeiro vem me ajudar. Dona Elisabeth diz que se sente segura com a pulseira de identificação. É uma identificação, é uma referência de que eu passei aqui, de que eles ficaram com os meus dados. Serviu para humanizar, né, que a gente comece a tratar o paciente pelo nome dele. E ela evita que a gente troque as medicações, que a gente troque exames do paciente, porque a gente, quando entra no quarto, a gente já identifica pelo nome dele. A Câmara Técnica de Segurança, que completa cinco anos em 2017, agora debate os principais desafios. É o trabalho na comunicação efetiva. É a gente garantir que as pessoas realmente estejam falando uma coisa e que o outro esteja entendendo exatamente aquilo que está sendo dito.